Em Solo Leveling acompanhamos a jornada de caçadores que tentam fechar portais para misteriosas Dungeons e começaram a surgir pelo mundo humano. Apesar do fantástico presente, a origem disso é muito mais sombria e remonta ao amanhecer do mundo, quando entidades santificadas e demoníacas iniciaram uma guerra que duraria até o fim do mundo. Essa é a origem dos monarcas e dos governantes. Quer saber mais sobre a origem de tudo? Então se liga e vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou outro Fuzari que faz um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem. Mais um vídeo de Solo Leveling, estou muito feliz de trazer Solo Leveling para o canal e finalmente vamos desvendar alguns dos mistérios, da origem das Dungeons, dos poderes, quem são os governantes e os monarcas, da onde eles vieram, o que é essa guerra ancestral presente até os dias de hoje, ou melhor, até o fim do mundo. Assiste até o final, tem todas as respostas que você busca. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, peço para você se inscrever. Se você já é um caçador nível Rank S+++, faz o que? Dispara o like nesse vídeo para dar a força. E agora com vocês, tudo sobre a origem dos monarcas e dos governantes. Então lá meus amigos, no amanhecer do mundo havia luz e escuridão. O ser supremo, o deus desse universo, dividiu a luz em fragmentos e também dividiu as trevas em escuridão, criando assim os monarcas. Os fragmentos da luz são basicamente uma força da vida e do bem. Parecem anjos, criadas pelo ser absoluto para tentar preservar a vida. No início, havia oito deles, dos quais são nomeados como fragmentos de luz brilhante. E o único com o nome próprio é Ashborn. Já os monarcas são postos. Onde os governantes são a força da vida e do bem, os monarcas eram a força da destruição e do mal. Dedicados a destruir tudo em seu caminho, eles são Antares, o monarca da destruição e rei dos dragões. Baran, o monarca das chamas brancas e rei dos demônios. Legia, o monarca do princípio e rei dos gigantes. O monarca gélido, rei do povo da neve. O monarca das presas bestiais, rei das feras. Quereixa, monarca das pragas e rainha dos insetos. Yogumunt, o monarca da transfiguração e rei dos espectros demoníacos. E por fim, o monarca do corpo de ferro, o rei dos humanoides monstruosos. Anjos e demônios criados com o único propósito, lutar entre si. Mas não para um bem ou um mal maior. Eles nasceram apenas para entretenimento do ser supremo. Depois de eras de guerra sem fim, sem nenhuma vitória vista, os fragmentos da luz brilhante pediram ao ser absoluto que lhes desse forças para extinguir os monarcas para sempre. E por fim, ao constante derramamento de sangue que existia nessa guerra. No entanto, o ser absoluto não respondeu ao pedido dos fragmentos. E foi nesse momento que os anjos finalmente perceberam que a guerra contra os monarcas era mero entretenimento para Deus. E que o ser absoluto não queria que essa guerra terminasse tão cedo. Esse fato, juntamente com a compreensão de que essa guerra nunca chegaria ao fim, enquanto o ser absoluto estivesse vivo, levou sete dos oito fragmentos de luz a se rebelarem contra seu Deus. Ashborn, o último e mais forte dos fragmentos de luz, foi o único que permaneceu leal e fez o possível para detê-los. Mas eles o derrotaram e o deixaram à beira da morte. Posteriormente, os fragmentos da luz mataram o seu Deus. E assim que o ser supremo veio a morrer, eles se autodenominaram os governantes. E começaram então sua campanha contra os monarcas. E começaram a encurralá-los nessa nova guerra. Mas Ashborn, aquele que não se rebelou, acabou desbloqueando um poder oculto, secreto, que Deus deixou para ele. E foi assim que ele renasceu e se tornou o monarca das sombras. E agora tinha o poder de controlar todo o conceito da morte. Embora Ashborn tenha conseguido se curar ao se transformar no monarca das sombras, quando ele voltou à frente de batalha, já era tarde demais. Pois a rebelião havia acabado. E o ser absoluto já estava completamente morto. Com o ser absoluto não mais vivo, os governantes começaram a utilizar ferramentas contendo fragmentos do seu poder para caçar os monarcas e foram capazes até de capturar a monarca Légia viva. Ashborn, quando se levantou, começou a lutar. E a guerra acabou mudando de lado. Os fragmentos de luz, que agora se autodenominavam governantes, foram empurrados para trás. Mas quanto mais o monarca das sombras lutava, mais poderoso ele ficava. E maior se tornava seu exército. Os outros monarcas viram isso e ficaram assustados. Então traíram Ashborn na grande batalha que deveria ser a luta final. Mas Ashborn, monarca das sombras, superou a maioria dos outros monarcas e matou o monarca da chama branca. E no final, traído por ambos os lados, ele estava completamente exausto. Só que os governantes desceram mais uma vez. Só que em vez de tentar matar o monarca das sombras, pediram-lhe perdão pela traição. Embora Ashborn inicialmente tenha se recusado a aceitar esse gesto de paz dos seus irmãos, ele furiosamente começou a exigir que os governantes o matassem para que ele pudesse finalmente descansar e eles vencerem a guerra. Só que os governantes persistiram em seu apelo e Ashborn ficou tão emocionalmente sobrecarregado que não conseguiu dar-lhes uma resposta de qual lado escolheria. Decidindo buscar vingança contra os monarcas que o traíram, Ashborn deixou o campo de batalha e se escondeu para reconstruir o seu exército das sombras. Permitindo então que os governantes finalmente derrotassem os monarcas nessa batalha e forçassem todos eles a escapar para as fendas entre os mundos. Séculos mais tarde, os governantes descobriram que os monarcas estavam tentando derrotar o mundo humano para reconstruir os seus próprios exércitos e eles tentaram detê-los para salvar a raça humana da extinção certa. Porém, eles falharam. E então, os governantes tomaram uma decisão. Eles usaram uma ferramenta ancestral criada pelo ser absoluto chamada Taça da Reencarnação que tinha o poder de voltar 10 anos no tempo para dar à humanidade uma segunda chance nessa guerra. Infelizmente, isto apenas prolongou o que parecia ser inevitável pois o mundo humano seria sempre destruído. Independente de qual lado ganhasse a guerra e independente de quantas vezes os governantes voltassem no tempo para tentar mudar o que aconteceria no futuro. Pior ainda, apesar do cálice da reencarnação ter sido criado pelo próprio Deus o seu poder não era infinito. E como resultado, os governantes acabaram por perceber que o cálice lentamente começava a se desgastar. E é então que os governantes recorreram ao seu último recurso. Eles geraram portões e expuseram à humanidade a existência de feras mágicas fazendo com que enormes quantidades de mana passassem para o mundo humano. E isso lentamente começou a saturar os humanos com magia o suficiente para forçar eles a uma evolução mágica. Assim, nasciam os caçadores que deveriam ser treinados para aguentar o peso da guerra contra os monarcas. Ao mesmo tempo, os próprios governantes que não podiam existir em corpo físico aqui na Terra concederam seus poderes a sete receptáculos humanos que se tornariam os caçadores mais fortes do mundo. Já Ashborn retornou aos monarcas e séculos mais tarde quando os monarcas lançaram novamente seu ataque ao mundo humano e os governantes tentavam sua última carta na manga de sobrevivência para a humanidade Ashborn seguiu seu próprio desejo de encontrar o seu lugar no universo. Já que ele nunca sentiu que pertencia ao mundo do caos. Ao mesmo tempo, ele também começou a procurar um recipiente humano adequado para transferir todos os seus poderes. Ele passou anos procurando com pouca sorte até encontrar um certo humano chamado Sun Jin-Wu. E assim, começa Solo Level. Muito legal, né galera? Vou trazer mais uns vídeos aí explicando o que é o sistema, a origem dos poderes do Jin-Wu. Mas essa é a guerra ancestral até o início da série. E é por isso que surgiram as Dungeons e as pessoas começaram a desenvolver algumas habilidades mágicas. Os governantes tentando salvar a extinção começaram a abrir esses portais mágicos e vazar mana para as pessoas para lentamente tentar fazer eles conseguir pelo menos sobreviver a luta contra os monarcas. É uma guerra muito antiga, muito ancestral mas como ela termina? Bom, Jin-Wu é a resposta. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like para eu saber. É meu termômetro, tá bom? Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.